Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Olá, tudo bem? Meu nome é Gidel Falcão, estou participando do concurso de cantores evangélicos do mito pentecostal. Pai nosso do céu, santo é Teu mundo, Teu reino Buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é No céu, deixa o céu descer Na terra como é No céu, deixa o céu descer Pai nosso do céu Santo é Teu nome Teu reino Buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é No céu, deixa o céu descer Na terra como é No céu, deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Teu é o reino Teu O poder e Tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu O poder e Tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu O poder e Tua é a glória pra sempre Amém Pra sempre amém Amém Teu é o reino Teu é o poder Tua seja glória Eternamente glória Teu é o reino Teu é o poder Tua é a glória pra sempre Amém Amém